Música Olá, bom dia pessoal de casa, você que nos acompanha todos os dias aqui pela TV Sim, canal 16, a partir de agora sim comunidade para toda a região. Quero agradecer a sua audiência, o seu carinho, sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui no nosso programa, um lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde, nós vamos estar recebendo o pessoal da Juba Leste, a Jéssica e a Lidiana, elas vão falar sobre um trabalho no sábado que elas vão fazer, uma tarde bem bacana, com aquela molecada ali do bairro, acho que é o bairro Salvador, na região de Soretama, onde existe um abrigo e as meninas vão fazer uma tarde assim de recriação com as crianças e tal, um negócio bem bacana da Juba Leste. E também, hoje nós estaremos recebendo aqui no nosso programa a Max Wellen, a Max Wellen, ela é coordenadora do Bolsa Família, trabalha no NAPES e vai falar sobre, atenção, atenção gente, atenção pessoal de casa, A partir do dia 1º agora, haverá um recadastramento e é obrigatório, não é simplesmente de fazer e tal, é obrigatório, todo mundo tem que fazer, não pode perder, a gente vai dar essa dica aqui no nosso programa. Tá bom? Eu quero falar sobre a nossa campanha. Nós estamos fazendo a campanha, a dona Tereza, nós estivemos na casa dela e nós estamos ajudando e várias pessoas estão ligando para ajudar. A Raquel do bairro Movelá, ela doou um colchão. Alô Raquel, um abraço, muito obrigado. Coloca as imagens para a gente aí produção. A Raquel, olha só, você que está em casa e acompanhando o programa, olha só a situação da casa da dona Tereza, pegou fogo, assim, praticamente ela perdeu tudo, inclusive roupa do corpo, tá? Ela só tem a roupa do corpo para vestir, ela perdeu tudo que tinha. Se você puder ajudar, olha, armário de cozinha, panelas, roupas, né? Ela pesa 50 quilos, então ela é bem magrinha e aí você pode estar ajudando. A Raquel do bairro Movelá nos ajudou aqui com um colchão. O Itajiba do bairro de Paranã ligou, Renatão, vou doar uma TV. Olha que legal. A Luicinha do Santos Vicente, ela mora no Nova Esperança, vai doar roupa de cama, um cobertor. Também a Maria da Ajuda do bairro Novo Horizonte ligou para a gente aqui no nosso programa. Renatão, eu quero ajudar com roupas e panelas. Traz para mim, você de casa que está aí acompanhando o programa, com certeza já teve algum problema na sua vida? Às vezes alguém tem um grande problema ou um pequeno problema, mas na verdade todos nós temos os nossos problemas. A dona Tereza, ela tem um problema muito grande, porque ela perdeu tudo que ela tinha. A casa dela, que é uma casa simples, humilde, mas que foi com muito trabalho, com muita luta, que ela conseguiu montar. Então você de casa, é, você mesmo que está aí acompanhando o programa, você de casa que está aí acompanhando o programa, você pode nos ajudar. Renatão, de que forma? Roupa de cama, roupa, uma geladeira usada, de repente alguém tem, pode ajudar, fogão, panelas, já estão aparecendo as panelas, até sexta-feira nós estaremos fazendo a campanha no quadro Solidariedade. E você que está aí acompanhando o programa, você de casa, você pode nos ajudar. Tá certo? Um grande abraço aí a todos que estão participando e nos ajudando aqui no nosso programa. Eu quero mandar um abraço especial para toda essa galera gostosa, que completa a idade nova, né? Você que está completando a idade nova, que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde, muita alegria. Um lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Você precisa, você precisa de um plano de saúde de qualidade, que é um plano de saúde que atenda a todas as suas necessidades, a sua necessidade e da sua família, perca tempo não. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde, o Hospital Rio Doce, a seu inteiro dispor. Aniversariantes famosos, quem são os famosos que fazem aniversário hoje, completando a idade nova? Vamos lá, vamos lá. Eu quero mandar um abraço especial para toda essa galera gostosa, que está completando a idade nova. Regina Cazé, 62 anos, apresentadora de TV. Rapaz, o tempo não para para a Regina, hein? 6.2, não parece. A Fernanda de Freitas, 36 anos, essa está novinha, né? 36 anos, atriz global, está completando a idade nova. E agora eu quero falar de você. É, você de casa que está acompanhando o programa, você que é a pessoa mais importante. Um alô muito especial para todos os aniversariantes, o Diogo Gotardo Gomes, 26 anos, lá do bairro Juparanã. Alô, pessoal do Juparanã, aquele abraço. Também a Laisla Gama Fernandes, 8 aninhos do bairro Movelá. Geandson, Avancine, bairro Interlagos. Toda essa galera bacana que completa a idade nova hoje. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Aniversário antes do Facebook. Quem interage conosco? Pode ser no Sim Comunidade ou no Sim Comunidade 2. E agora também o meu programa de rádio, o programa Renato Rangel, você pode entrar no nosso Face e interagir conosco. Renatão, eu quero. Eu quero estar no seu Face e tal. É só você pedir, a gente adiciona. É moleza. Quero mandar um abraço muito especial para o Williams, que está aí completando a idade nova. Olha o olhar do cara aí, bicho. A Thaís Ferreira. Olha só que foto bem bacana da Thaís. Também a Gina Nascimento. Olha a Gina aí, completando a idade nova. O pessoal do Face. A Graça Gonçalves. Alô, Graça. Maria Aparecida Souza. Maria Aparecida. A Edna Aparecida Alves. Está na tela. O Alex Polese. Também o Alex Chagas. Tem dois Alex aqui hoje, cara. A Mônica Silva. Alô, Mônica. Um alô muito especial para você e para a família. Também a Ediene Miranda. E André Leite. Galera que está completando a idade nova. O André. Aquele peixe ali é de verdade. Viu, gente? Ele tirou a foto. Aquele tucunaré. Meu Deus. Muito gostoso. Para mim, peixe de água doce, um dos mais saborosos que existe é o tucunaré. É uma delícia. E a gente realmente pode aproveitar. Inclusive nas lagoas aqui do nosso município tem muito. Valeu. Quero mandar um abraço especial para os nossos telespectadores. A você que nos ajuda a fazer o programa. Estão sempre mandando as demandas. Hoje nós vamos falar sobre bueiro. É. Dá para acreditar, gente? Olha, pessoal de casa. Dá para acreditar que estão roubando bueiro? É brincadeira um negócio desse? Sabe quanto custa um quilo de ferro, assim, ferro fundido? Cinco centavos. Para carregar um bueiro daquele, para vender a cinco centavos o quilo? Meu Deus. E quem compra? O que é isso? Como é que compra bueiro, cara? Será que algum ferro velho está comprando bueiro? Não acredito. Vamos lá. Eu quero mandar um abraço especial para você. Que pode participar, inclusive, dos classificados. Hoje tem classificados. 996-9202-02. Renatão, manda alô para mim. Manda alô para mim. A gente vai mandar. E hoje eu quero mandar... Eu tenho um monte de gente para mandar alô. Um monte de gente interagindo no programa. O programa é ao vivo. Você pode ligar. Ou melhor, você pode interagir também pelo WhatsApp. É mais fácil, é mais rápido. E você manda foto e tal. 996-9202-02. Documentos encontrados. Documentos que estão conoscos aqui. E aí, de repente, você pode dar um toque aí no seu. Pode ser um amigo seu. Pode ser. E você também que está acompanhando o programa. O Geraldo Vial. Alô, Geraldo. Atenção. Alguém que conheça o Geraldo. Dá um toquezinho nele. Porque os documentos do Geraldo estão aqui conosco. Também o Gerson, Gerson Bianchi. É uma carteira de habilitação. Nosso amigo Gerson. Se alguém conhece o Geraldo ou o Gerson, por favor, dá aquele toquezinho para procurar conosco aqui na rede Sim, horário comercial. Vamos lá. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Nedilson Miranda Carvalho. Renatão, eu perdi todos os meus documentos. Me ajuda aí. Fala com seus telespectadores para ver se a gente consegue encontrar os documentos. Ele perdeu os documentos. O telefone aqui da emissora é o 3373-2000. Você pode, inclusive, ligar para a gente ou deixar aqui na portaria os documentos de Nedilson Miranda Carvalho. Carvalho, eita nóis. Gente, olha, eu quero falar sobre eventos. Tem um evento show de bola que vai acontecer. Atenção, galera da bike. Pessoal que gosta de pedalar e tal. E pedalar é muito bom, né? Pedalar é bom demais. Ali no Três Barras tem um espaço ali muito bacana nos Três Barras. E o município, de um modo geral, tem investido na ciclovisa. Isso é legal. É legal para facilitar a vida de quem anda de bike, pedala, show de bola. Maratona MTB de mountain bike. Você não pode perder. Está aí na tela. Vai ser no dia 28 de fevereiro, com largada e chegada na Praça da Bíblia, em Soretama. Alô, Soretama. Soretama está mandando ver hoje aqui no programa. Olha, percurso vai ser de 33 quilômetros para iniciantes e 53 quilômetros para competidores de elite. Largadas 9 da manhã. Informações com Zizio Matos. Anote aí o telefone do Zizio 999-18-1318. Eu vou repetir, 999-18-1318. Ok? Show de bola? Eu quero falar, gente, agora sobre... Inclusive, eu vou estar entrevistando daqui a pouquinho a Max Wellen para falar sobre esse assunto. Atenção, beneficiários do Bolsa Família. Olha, o Programa Municipal Materno e Infantil e Adolescentes do Núcleo de Atenção às Políticas de Saúde, o NAPES, aqui do município de Linhares, convoca os beneficiários do Bolsa Família para a realização do acompanhamento obrigatório do primeiro semestre deste ano. O atendimento será realizado a partir do dia 1º até o dia 31 de março, no NAPES e em todas as unidades de saúde. De segunda a sexta-feira, sempre das 8 da manhã às 11 horas e de 13 às 16 horas. Todos os titulares do cartão Bolsa Família, mulheres beneficiárias de 14 a 44 anos e crianças de até 7 anos de idade, devem participar do acompanhamento munidos do documento de vacina das crianças e adultos, cartão de gestante para quem estiver grávida. Quem não comparecer poderá ter o benefício suspenso. Traz para mim? Tem que ter cuidado, tem que fazer o cadastro bonitinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a Max Wellen. E daqui a pouco também eu quero falar dos nossos classificados. Hoje tem um monte de coisa para você comprar, para você que quer vender também. Espaço 996-9202-02. Um lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Estamos falando em nome do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde. Você que ainda não tem o seu plano, perca tempo, faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. Eu estou com as meninas aqui, eu estou com a, deixa eu ver aqui, a Jéssica e também a Lidiana, elas são da Juba Leste. Faz um trabalho bem bacana com a juventude batista aqui do nosso município. Mas antes eu quero pedir a vocês, posso mandar alô? Posso? Então vamos lá. Eu quero mandar um abraço especial para a Dona Maria Isabel Ribeiro. Ela assiste o programa todos os dias e acompanha o nosso programa também pelo Facebook. Alô, Dona Maria, um beijo bem gostoso. Quem mandou foto para a gente? O Gabriel, agora há pouco chegou para a gente aqui. O Gabriel do bairro Interlagos. Olá, Gabriel. Eita, nós. Também a Rosineide, a Rose e a Vó Maria de Bebedouro. Um abraço muito especial para vocês. A Eduarda do bairro Novo Horizonte. Um alô, sejam muito bem-vindos, tá? Estão mandando aquele alô especial para a gente. Valeu, show de bola. Olha, a Juba Leste, a Juventude Batista do Leste, aqui do município de Linhares, da região, eles estão fazendo uma programação bem bacana, com a agorizada de um abrigo que funciona no município de Soretama. Vai ser nesse sábado, às três da tarde. A gente fala de Juba Leste, eu quero saber de você o seguinte. O que a Juba Leste faz normalmente aqui no município de Linhares e nos municípios vizinhos? Fala um pouquinho para a gente. A gente vai ter várias programações, pedaladas, eventos evangelísticos, ações. A Juba Leste visa integrar essa juventude para que a gente possa fazer isso tudo junto, né? Ter momentos evangelísticos, ações sociais também. Então, para essa juventude estar sempre ligada. Show de bola, show de bola. Pessoal de casa, só a título de a gente poder convidar o pessoal, agora você pode fazer o convite para mim, Jéssica. Sábado agora tem um culto lá na primeira igreja. Fala um pouquinho para mim. Isso. Então, a gente vai fazer a ação à tarde e, inclusive, nós estamos recolhendo doações de roupas e brinquedos para criança. A média lá tem criança de seis meses e tem até adolescente de 17 anos, mas a grande maioria é entre 10 e 13 anos. E aí as doações estão sendo recebidas em uma das duas igrejas batistas lá de Soretama, tanto na primeira quanto na segunda. E aqui em Linhares, no restaurante Deguste. Então, quem quiser doar daí de casa, pode fazer essa doação. A gente vai levar para o abrigo e depois você pode conferir as doações na nossa página, no Facebook. Show de bola. Essas doações, elas podem ser feitas aonde? Só para esclarecer para o pessoal. Isso. Então, as doações, elas podem ser entregues na primeira igreja batista em Soretama e também na segunda igreja batista em Soretama. E aqui em Linhares, elas estão sendo recebidas no restaurante Deguste, ali no centro. Maravilha. Eu quero agradecer as meninas. Opa. E o culto vai ser na primeira igreja batista lá de Soretama. Às 7h30, a gente vai ter a participação da primeira igreja batista aqui de Linhares com coreografia, da igreja batista do Interlagos com teatro, o pessoal da segunda igreja de Soretama vai trazer as músicas para a gente. Então, vai ser um culto bem bacana. Quem estiver aí no sábado, vai lá com a gente. Vocês vão ser muito bem-vindos. Maravilha. Eu quero agradecer a presença das meninas, o pessoal do Jubaleste, a Jéssica e a Lidiana que estão aqui conosco, falando sobre essa programação bem bacana no sabadão. Vocês mandam fotos para a gente que segunda-feira a gente vai estar mostrando tudo aqui no nosso programa. Olha, eu agora quero convidar vocês para acompanhar. Nós estivemos na casa do Curió. Curió, ele mora no bairro Planalto. Eu na TV, nós estivemos lá, batemos um papo bem bacana com ele. Preste atenção. E hoje no quadro Eu na TV, eu tenho aqui uma figura, uma figuraça, melhor dizendo, né? Um cara ligado ao esporte aqui do município de Linhares. Tem uma história toda com o esporte. Meu amigo Curió. Tudo bom, Curió? Bom, graças a Deus. Melhor agora eu estou perto de você, entendeu? Opa! A gente, o Curió, a gente estava aqui no Planalto fazendo uma gravação. Aí, quando eu encostei o carro, ô Renatão, acompanhe seu programa. Não, então nós vamos fazer o Eu na TV com o Curió. Gente boa. Curió, tem quanto tempo que você se envolve com esporte aqui no município? Ô Renato, tem muitos anos. Eu se envolvi aqui, eu vim para cá no final de 79, 78, entendeu? E convivi muitos anos. Tem mais ou menos uns 35 anos. Caramba! É, porque eu mexi com o Central de Linhares 5, mexi com a Escola Globo. Sempre com o futebol amador. Sempre com o futebol amador. Mexi com o timezinho aqui também, judei o Pascoal, o Liverpool. Aí, fiquei com Nova Esperança. Nova Esperança foi a minha final agora. Nova Esperança. Foi o derradeiro, como diz o outro. É, o último agora. Agora, eu quero saber de você o seguinte. Quantos anos você tem hoje? Hoje, de idade? É. De idade eu tenho 63 anos. Dez de maio agora, competo 64. Mas tá inteirão, tá nofão, cara. Trabalhando. Mas também com 63, também tá novo mesmo? Tá novo. Tá novo ainda. Eu trabalho com obra civil ainda. Eu me aposento, não é fácil meus biscates por fora. O senhor faz ainda seus biscates? É, faço, faço. Tô falando você aqui, olha só a intimidade do cara. O cara tem 63, falando você, você, você. É senhor, rapaz. É, não, tem que chamar de você. Tem que chamar de você. Não existe. Mas olha, eu queria, assim, que você mandasse um alô especial pra quem você quisesse, né? Lembrando do seu pessoal aí, da galera do futebol amador, o pessoal. Já tomei minha aguinha aqui na casa do Curioca, que tá geladinha, tá muito boa. Agora, me diz uma coisa. Pra quem que você gostaria de mandar aquele alô? Aquela pessoa, assim, teve alguém, assim, que te ajudou muito no esporte, que foi bacana com você? É, o, antes, né? Eu tenho muitos aí, o, inclusive, aqui tem o, a gente não vai nem falar porque... É muita gente. É muita gente. É muita gente. É que tem muitos, entendeu? Que me ajudou, entendeu? A minha família É, Aguinaldo Aguinaldo Vitorazzi Eu tive um problema A esposa lembrou aqui, ó, Aguinaldo Vitorazzi Manda algum maluco pra ele Eu tive um problema, Altemar Eu tive um acidente agora Em 2007, entendeu Fui levar um fax na rádio pra Altemar Entendeu, aí o carro me pegou Me teve um acidente Ele é assim com o Altemar Félix Já me chamou duas vezes de Altemar Aí, rapaz, aí eu tive Um problema aí, fiquei parado E aí, Renato, Aguinaldo Vitorazzi Me ajudou, me ajudou demais Aguinaldo, um abraço muito especial pra você Vamos lá Eu quero te agradecer Por receber a gente aqui na sua casa Pela saguinha geladinha Deus que te abençoe, parabéns por tudo que você tem feito As fotos estão abertas pra você A hora que você quiser chegar Tá aqui, é pra todo mundo, Radialista de Neves Manda um abraço pra todos eles Opa, gente, ó O Curió Ele tem um papel O papel dele foi fundamental Para o esporte amador no município Um cara incentivador Um cara que tava sempre junto com a garotada Com a molecada Cobrando Ó, vamos aqui, por aqui e tal O caminho é esse e tal Então, quando se investe em esporte Quando se faz esporte Esporte é uma coisa que é barato de fazer Atenção, prefeitura Invista em esporte Porque você gasta pouco E o resultado é muito bom Tira a agorizada A molecada da rua Das drogas Das coisas ruins E com certeza o resultado é muito bom Maravilha Alô, bairro Nova Esperança Bairro Planalto Eu na TV com esse cara aqui, ó O meu amigo Curió Inclusive que meu irmão mora ali Minha família mora toda ali Soga Negarroz é meu irmão, entendeu? Então você tá ligado ao bairro Nova Esperança É, tô ligado, eu gosto muito Rapaziada do Nova Esperança Aquele abraço Show de bola Alô, Curió Um abraço muito especial Pra você aí Pra toda a sua família Gente, olha A galera da Carros Acessórios O pessoal lá do bairro Shell Mandaram pra gente Olha só Galerinha bacana Um abraço muito especial Pros meninos aí Sejam muito bem-vindos Tá bom? Valeu, valeu, valeu Show de bola Traz pra cá Eu quero falar dos nossos classificados É rapidinho aqui dos classificados Que nós temos entrevista com a Max Wellen Pra falar sobre o NAPS Hoje a bruxa tá solta aqui Os microfones pararam tudo Vamos lá Renato Quero vender um Vectra Ano 95 Gasolina, quatro portas Tá aí o Vectra Tá? É um carro já Antigo Mas que está em perfeito estado Na direção hidráulica Vido, trava 6.200 reais O telefone de contato é o 9-95-73-22-87 É um Vectra Tem um Golf aqui pra vender 1.6 Esse carro é 2004 Completo 23 mil reais O telefone é o 9-99-29-76-67 Também tem um Palio Ano 98 Completo Mais som 7 mil reais Show de bola Vamos deixar os classificados Vamos deixar o restante Pra segunda-feira Tem muito ainda Mas eu estou atrasadíssimo Deixa eu convidar a Suelen Pra estar aqui comigo Chega aqui Suelen Chega pra cá Nós estamos recebendo aqui a Suelen Bom dia Bom dia Bom dia A Suelen Ela é Representante do Bolsa Família Tá? Ela inclusive veio falar Sobre um recadastramento Que vai ser feito agora No início do mês de março Fala um pouquinho pra gente Pessoal de casa Quem tem que fazer Esse recadastramento A importância Inclusive até se não fizer Pode perder o benefício Pode perder o benefício Justamente Então fala pra gente Max Wellen Nós na realidade Nós fazemos o acompanhamento Em saúde Ou seja Os beneficiários Que tem Bolsa Família Devem procurar A unidade de saúde Pra fazer a pesagem Dessas pessoas Ah legal O intuito na verdade Do governo É justamente Acompanhar O que que tá acontecendo Com as pessoas Né isso? Isso Justamente pra saber Qual o perfil Que a população Tá se formando Qual o tipo de alimentação E nesse período Dessa pesagem A gente consegue orientar As pessoas Em relação à alimentação A imunização Porque eles precisam Estar com a vacinação Em dia Porque se não tiver Com a vacinação Em dia Também é suspenso O benefício Né E agora Nós temos Também o auxílio Variável A gestante Então A gestante Que tem Bolsa Família Tem direito A esse benefício Ah é um benefício a mais? É um benefício a mais Que o governo federal Para as gestantes Para as gestantes Que tem Bolsa Família Lembrando que a gente Tá falando de Bolsa Família Então é pra quem tem Bolsa Família Certo Quem vai avaliar Quem vai receber Ou não Vai ser O governo federal Então Na hora da pesagem Tem que levar O cartão de vacina O cartão do Bolsa Família Se não tiver o cartão Bolsa Família Aquele amarelinho Leva o cartão cidadão Que também funciona Que também funciona Porque a gente precisa Do número do NIS Para fazer a pesagem Dessas pessoas Tá E se tiver gestante Levar o cartão De gestante Tá O cartão do pré-natal Max Wellen Aonde faz É no NAPIS Os horários Enfim Vamos destrinchar Para o pessoal de casa Ok Nós realizamos A pesagem no NAPIS É do interior Tá E dos poços E das unidades Que não Melhor O interior Ou bairros Que não tem postos De saúde Tá Aí sim é realizado No NAPIS NAPIS Aqueles que tem Unidade de saúde Procure o posto de saúde De sua referência Para fazer a sua pesagem Atenção então pessoal Aonde tem posto de saúde Aonde tem posto de saúde Deve procurar o posto de saúde De Qual o horário Eu tenho aqui O horário vai ser De 8 às 11 À 11 De 1 às 4 Às 16 horas Tanto no NAPIS Tanto nas unidades de saúde Então gente olha De 8 às 11 De 1 às 4 Né No NAPIS E também nos postos de saúde Aqui do município Tem que fazer Obrigatório Quem não fizer Qual é o risco De perder o benefício Suelen Eu quero te agradecer Max Suelen né Eu quero te agradecer Pela sua participação No nosso programa Deus que abençoe Você e toda a equipe Que faz um trabalho Bem bacana Bem legal Começa no dia 1º agora Isso Dia 1º de março Até dia 31 de março Apesar Então atenção pessoal 1º de março Até o dia 31 Vai dar tempo De eu mandar usar lousa Aqui Você me permite? Permito Claro Fica à vontade Vamos mandar um alô Aqui Chega mais pertinho De mim Pronto Atenção Eu quero mandar um alô Especial Para a galera Que está Ah não Não dá mais Não dá tempo mais Para o alô Então está bom Show de bola Max Suelen Muito obrigado De nada Foi um prazer Gente Pessoal de casa Nós estivemos Batendo um papo Com a Max Suelen E você que está aí Acompanhando o nosso programa Nesta sexta-feira A partir das 10h45 Da manhã Ao vivo De volta Aqui pela TV Sim Canal 16 Um grande abraço A todos Fiquem com Deus E até lá Fiquem com Deus